Olá! Ser humaninho, ser humaninha, tudo bem? Meu nome é Daniela Gaudi e eu estou aqui hoje mais uma vez para experimentar com vocês produtinhos de várias partes do mundo. Então com vocês, mais um experimentando produtos estrangeiros. E se você gosta desse quadro aqui no canal, você já se inscreve, você já deixa o seu like e comenta lá embaixo, Dani faz mais, porque eu vou parar, entendeu? Eu vou parar de gastar dinheiro com esses negócios aqui, se vocês não comentarem lá para mim, não falarem para mim que vocês também gostam de conhecer as comidinhas, entendeu? Então vamos começar sem mais delongas. Já ativou o sininho aqui no meu canal? Ativa o sininho para você ser avisado, porque eu estou postando tanto vídeo legal aqui, que eu tenho certeza que se você não se inscrever, você vai falar Nossa, por que eu não fiz isso? Olha quanto vídeo legal que eu estou perdendo. Então vamos começar. A gente tem uns negócios aqui hoje que eu estou ansiosíssima para experimentar. Vamos começar. Vou começar de leve. Vou começar experimentando esse daqui, ó, gente. Esse daqui, chocolatinho no palito, chamado de cupido. Eu achei interessante que ele é da Holanda e eu gosto de chocolate da Holanda e eu nunca tinha visto assim, o palitinho com crespinho. Achei legal, falei, vamos experimentar esse daqui lá no meu canal. Chama cupido. Vamos ver se ele vai roubar meu coração. Nossa, que piadão. Meu Deus! Não lembro quanto eu paguei, deixa eu pensar. Acho que eu paguei uns oito e pouco, nove e pouco. É oito reais, nove reais. Tirei suas próprias conclusões aí quanto ao preço, gente. Vamos abrir. Ai, gente, eu adoro esses palitinhos, mas tem uns que são sem graça. Vamos ver se esse daqui é bom. Ó, olha! Geralmente os palitinhos vêm com uma parte aqui sem chocolate, né? Pra você pegar na parte sem chocolate. Esse aqui veio completo, não veio partinha nenhuma faltando chocolate, entendeu? Não tem economia de chocolate. Gostei. Hum, tô rogada. Gente, não tem palitinho dentro. É por chocolate. Hum, que delícia. Chocolate eu amei, gente. Parece algum maltinho aqui do lado, ó, esses crocantinhos. Gente, eu achei muito diferente. Ó, gostei. Eu tava esperando que ia vir um palitinho. Igual a gente tá super acostumado com os palitinhos da China, da Coreia. Dá pra fazer? Olha, um café, um leite espetáceo, ele vai derretendo. Nossa, da hora. Não esperava por essa. Me surpreendeu, eu me ganhei muito, entendeu? Se você me surpreender, você me ganha. Vamos para o próximo produto. Eu vou deixar o... Ah, vou deixar por último. Vou deixar o que eu mais tô assim por último. Porque, gente, ó, meu coração até palpita. Vamos, então, para o próximo produto. Qual é o próximo produto? O próximo produto é esse aqui, ó. Gente, não tinha como eu resistir a comprar esse daqui. Acho que eu peguei 13 e pouquinho desse pacote. E, gente, não parece biscoito de Natal? Tem biscoito de gergelim, que os americanos fazem? Mas não é americano. É da Itália. Eu quero saber o que é esse negócio branco que vem. Vamos ver, vamos ver. A embalagem, gente, parece um plástico, mas ela é tipo um papel, assim. Achei de ser diferente. Vamos ver. Ó, é de papel a embalagem. Achei legal. Nossa, que cheirinho, gente. Tem cheirinho de biscoito saindo do forno. Então, quando a sua mãe faz bolo, porque tem cheirinho de bolo, é cheirinho de biscoito. Aqui na minha cidade tem uma fábrica que sempre cheira. que é fábrica de bolacha, bolacha traquinas e tal. Eles têm fábrica aqui, bolacha chocup, meu pai trabalhou lá. E, hum, tem um cheirinho. Tá com esse cheirinho. Ai, gente, que coisa mais linda. Ah, meu. Olha, gente, que bonito. Olha, é bem parecido com o biscoito da capa. Olha, amor. O que é esse branco? Vamos, vamos, vamos. Ah, eu lavei a mão, tá, gente? Ai, é duro. Acho que é açúcar. Vamos ver. Ai, que cheirou. Gente, o cheirinho... Crocantinho. Gente, não é esse tão crocante. Gente, é o gosto do cheiro. Eu gosto de coisa que tem o gosto do cheiro. É difícil você achar coisa que tem o gosto do cheiro. É difícil você achar coisa que tem o gosto do cheiro. É um dos melhores biscoitos que eu já comi. Tá bom pra você, querida? Não estou sempre paga. Não estou sempre apaixonada. É bom demais. Não, minhas falmas. Ó. Gente, comprei. Foi bom. Hum, amei. Apaixonada. Gente, isso me ganhou. Vamos para o próximo. O próximo. Esse aqui, que eu vou deixar o outro por último. Esse aqui é o rolo de wafer. Tinha de vários sabores. Tinha de avelã, de chocolate. Tinha um rosa de morango, frutas vermelhas, não sei. E tinha esse. Eu quase peguei o rosa. Mas eu falei, rosa vai ter aquele gosto de recheio de bolacha de morango. Esse daqui eu não sei que gosto que é. Tá falando que é de recheio de leite. Creme ao leite. Aí eu falei, vou pegar o branquinho. De onde que ele é, vamos ver. Gente, isso aqui foi sem querer. Esse aqui também é da Itália. Hum, gostei do primeiro da Itália. Vamos competir então, já que tem dois da Itália. Vamos fazer a competição. Esse aqui eu paguei oito e pouquinho. Quase nove reais. Vamos ver, ó. Pagotinho. Eu gosto desse negócio que agora eles estão fazendo esses rolinhos pra gente comprar. Antes a gente só visse os rolinhos sorveteria, né? Aquela sorveteria que seria ir por quilo. Daí você punha o rolinho em cima. Agora estão fazendo os rolinhos pra gente comprar. Olha que bonitinho, gente. Achei que era maior, porque aqui dá uma impressão dele ser grandão, né? Eu achei que ia ser um rolo compridão assim, mas é pequenininho. Mas tudo bem, tamanho não é documento. Ó, aqui, ó. Não tem cheiro. Não tem muito cheiro, não. O branquinho desse, vamos ver. Tem um pouquinho de gostinho de casquinha de sorvete. Gente, eu adoro casquinha de sorvete. Você gosta de casquinha de sorvete? Tem muita gente que joga fora casquinha de sorvete. Eu sou revoltada com quem joga casquinha de sorvete fora. Se você comprar sorvete e você joga casquinha fora, você está cometendo um crime. Tem pessoas passando fome, tá bom? E o recheio de dente, deixa eu ver. Não consegui direito. Consegui sim. Tem um pouquinho de gosto. Gente, não era pra ter esse gosto. Imagina um recheio de bolacha de limão. Só que tira o limão. É aquele recheio. É bem bom. Casquinha de sorvete encheada. Top. Eu falei do limão? Tem até um gostinho de limão. Eu tenho problemas paladáricos. Não sei se essa palavra existe. Gostei. Mas, não sei. Nunca tinha sentido esse gosto. E é isso que eu gosto. É de gosto diferente. Gostei. E agora, e agora, e agora, agora vamos para o negócio que palpitou o meu coração. Gente, olha isso aqui que eu comprei. Vocês têm noção do que é isso? Eu até tirei o plástico para tirar a foto, para a foto da capa do vídeo ficar bonita que estava dando brilho. O plástico está aqui, ó. Gente, isso aqui são aqueles negocinho que a gente viu em filme de Natal, que a galera deixa na meia das crianças, sabe? Que coloca o cabo do guarda-chuva. Gente, eu sempre quis comer isso aqui. Sempre. Gente, isso aqui foi feito na Macedônia. Gente, Macedônia. Eu nunca comprei um gosto da Macedônia. Isso me deixou empolgadíssima. Aí, eu estou com a pele esperando. Será que isso aqui vai ter gosto simplesmente de açúcar, igual aqueles frutos coloridos, redondos, assim, que a gente está acostumado. Que só tem aquele mesmo gosto de açúcar. Ou será que esse cor de rosinha tem um azedinho, tem um moraninho. Eu tenho a impressão que isso aqui tem gosto daquela balinha frutela, sabe? Já comemos frutela? Não sei se são as cores. Mas eu quero tirar essa dúvida. E, gente, eu vou guardar isso aqui até o Natal, só para eu pegar uma meia. Tem que ser uma meia verde. Vou tingir uma meia de verde, porque eles usam meia verde. Pendura ou vermelha. Uma meia verde ou uma meia vermelha. E colocar dentro da minha meia. Ai, então eu sempre quis ter um Natal que eu pingou a dentro da minha meia. Ai, como que eu faço para tirar daqui? Ai, tirei. Ai, perguntei. Ah, quanto eu paguei. Peguei na promoção esse, gente. Achei que ia ser mais caro e paguei R$13,00. Vem R$12,00. Então saiu um e pouquinho cada um deles. Tá bom, né? Se vai numa loja de doces, a gente espera que isso aqui custe um e pouquinho. Vai ser barato, por exemplo. Da Macedônia. Já comeram alguma coisa da Macedônia? Sabe onde fica a Macedônia? Gente, aposto que um monte de gente aí nem sabe onde fica a Macedônia. Gente, sentindo uma dificuldade de abrir isso aqui e não quebrar. Entendeu? Eu não tenho o lugarzinho de abrir. Tem uma pequena. Ó, tô com o bumbinho. Tô com o círculo. Acho que eu consegui. Ai, vem quebrar, vem quebrar. Vai, vai. Eu. Ai, acredito que não. Não, 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 não. Gente, agora eu não sei nem por onde que eu começo a chupar. Se eu chupo ele aqui, se eu chupo ele aqui. Cheio. Não tem cheirinho de nada. Cheiro estranho. Não gostei do cheiro. Cheiro de indústria. Volto para o momento da verdade. Vai. Tem um pouco de gosto daquele frio liso que só tem aquele mesmo gosto. Mentira. Sei não. Tem um moranguinhozinho. É de cereja. Não é morango. Tem gostinho de cereja. Não é azedinho como eu esperava. Mas é melhor do que eu comecei que era. Aquele gosto daquele frio liso que tem aqui. É gostinho de cereja. Tô feliz. Tô feliz. Gostei. Ó. Não me desapontei. Achei legal. Achei fofo. Amei, gente. Ó. Vou ficar aqui chupando meu negócio. Então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo igual eu. Eu adoro esse tipo de vídeo. Então ó. Já se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu. E já deixa o seu like. Eu sei que você gostou de conhecer esses negócios. Saber que isso daqui tem um sabor. Que não é daquele frio liso. Pode comprar. Que é gostoso. Sabor de um cereja. Terejinha. Adorei. Então é isso, pessoal. Um beijo. E até a próxima. Adorei. 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 Adorei.